E aí, ó... Salta carro forte lá, ó... Vão estourar lá eles... Vão explodir o carro lá, ó... Explosão lá, mano... Chega ali... Estourou a rede, olha... Fogo pra c******, mano... É doido, é? Acabou com o Porsche lá... Onde o dinheiro lá, galera? Eu vou te dar, olha... Vou te dar, olha... Eu vou te dar, olha... Só... Tu... Não, não... A gente pode ir agora... E aí... Aqui tá?